Música Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Inovação, que discorrerá sobre o tema Universidade e Inovação Tecnológica. Bom, vamos dar continuidade. Antes de anunciar e de apresentar o professor Álvaro Prata, eu gostaria de deixar todos claros que as palestras, um resumo das palestras, todas as palestras que foram dadas, estão divulgadas na página da Unesp, e lá também se encontram os files que foram utilizados para as transparências. Então, quem quiser ter acesso, já é possível ter acesso. Então, agora sim, eu gostaria imensamente de agradecer a presença do professor Álvaro Tobis Prata, agradecer a sua disponibilidade, obviamente, como secretário nacional do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, deve ter uma agenda extremamente ocupada e poder nos brindar com algumas horas da sua experiência, da sua dedicação para nós é uma satisfação muito grande. Então, muito obrigado, professor. E vou ler aqui também uma compilação muito breve da grande quantidade de ações que o professor Prata já desenvolveu. Então, o professor Prata é professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele atua na Universidade Federal de Santa Catarina há 34 anos, na graduação e pós-graduação, coordenando projetos de pesquisa, ensino e extensão, tem mais de 230 artigos científicos completos publicados em periódicos e anais, orientou 41 dissertações e mestradas, 8 teses de doutorado, e possui também duas patentes depositadas. Obviamente, em função de todo esse trabalho, ele é pesquisador nível 1A do CNPq. De 2000 a 2004, ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, e ocupou a presidência do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior. Reconhecido com a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Gran Cruz, dirigida a personalidades que se distinguem por relevantes contribuições à ciência. Recebeu o prêmio Anísio Teixeira por ocasião do 60º aniversário da CAPES, em reconhecimento à sua grande contribuição ao desenvolvimento das instituições educacionais, científicas e tecnológicas do Brasil, por meio do magistério da pesquisa e da liderança institucional. De maio de 2008 a maio de 2012, foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, e por dois mandatos ocupou a vice-presidência da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Refrigeração e Termofísica. E as suas áreas de atuação em pesquisa são a transferência de calor e a mecânica dos fluidos. E ele vai nos falar, como já nos disse a mestre de cerimônia, sobre a universidade e inovação tecnológica. Professor, a palavra é toda sua. Muito obrigado, professor, pela introdução. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pelo honroso convite de estar aqui discutindo com gestores aspectos ligados às nossas instituições universitárias. Eu quero me desculpar por não conseguir estar aqui desde o momento, no dia de hoje, assuntos interessantes e considero sempre muito importante acompanhar o evento a partir do seu início, que é uma maneira de nós entrarmos também no espírito das coisas que estão sendo discutidas, talvez evitar alguma sobreposição ou se inspirar e motivar por algum assunto adicional que tenha sido discutido. E percebi, já na minha chegada, que, de fato, o dia estava muito rico. Assisti, talvez, uns cinco minutos da palestra do professor Miglioli, a quem eu saúdo também e elogio pelo seu trabalho. Então, eu quero agradecer à professora Marilza pelo convite e fico na expectativa de que, de fato, possamos discutir um pouquinho desse assunto. Fui instruído a tentar falar aí uns 50 minutos, no máximo uma hora, para que nós tivéssemos aí uma meia hora para a discussão. Um tema amplo, estimulante, instigante, universidade e inovação tecnológica. E, em função da plateia, eu me organizei para fazer algumas reflexões. não tive a preocupação de conduzir essa discussão de uma maneira formal e com números, como seria adequado. Vou trazer aqui algumas discussões, algumas reflexões, sobretudo a partir da minha condição, nesse momento. Tenho refletido muito sobre desenvolvimento tecnológico, sobre inovação, refletido muito isso numa perspectiva mais nacional. Trago o viés da formação de engenheiro, sempre me envolvi com a ciência, da engenharia, com o exercício da engenharia no contexto tecnológico, e nós que exercemos engenharia nas instituições de ensino e pesquisa, nós fazemos isso sempre com uma preocupação muito grande associada ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. mas tenho ficado muito preocupado, incomodado, e é parte da minha missão na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do Ministério, refletir sobre isso e poder contribuir para que o Brasil avance nessa área. nós não estamos bem no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e inovação. Quer dizer, o Brasil, ele, por várias razões, tem muito que melhorar nisso aí. Aliás, falar que nós não estamos bem é uma forma até um pouco generosa de mencionar essa grande inconsistência que tem entre o que nós conseguimos fazer do ponto de vista científico, o Brasil é importante cientificamente, o Brasil é relevante cientificamente, em termos mundiais, uma parcela importante da ciência do mundo é desenvolvida no Brasil, mas do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e inovação, nós não temos essa importância. Sobretudo, quando nós olhamos a pujança e a dimensão da nossa economia. Nós somos a sexta economia do mundo, dependendo, às vezes, do valor do dólar, a gente, a Inglaterra fica na frente da gente, nós somos a sétima, mas somos a sexta, caminhamos para ser a quinta, caminhamos para passar na frente da França e nos tornarmos a quinta economia do mundo, a quarta é a Alemanha, a terceira é o Japão, segunda a China, primeiro os Estados Unidos. Então, quando nós olhamos sobre essa perspectiva, que o Brasil, ao final dessa década, tudo indica que poderá ser a quinta economia do mundo, na frente da Inglaterra, da França, Canadá, da Itália, da Espanha, da Austrália, como economia, mais importante que Coreia, nós percebemos que nós não estamos prontos para isso, não é um país pronto, nós andamos no país e vemos que não é pronto esse país. então tenho me perguntado muito sobre o porquê que as coisas estão assim, o que nós precisamos fazer e tenho me esforçado para contribuir nisso aí. Então, o que eu trago aqui são algumas reflexões nesse contexto, menciono esse viés universitário, esse viés acadêmico que nós trazemos, a universidade é uma coisa muito forte, tendo exercito 35 anos de vida universitária, isso nos nos leva a pensar de uma forma, o viés da engenharia também, mas quero mencionar aqui um viés muito nacionalista, gosto muito do Brasil, acredito muito no Brasil, então procuro ser muito elogioso e quando eu estiver criticando aqui o nosso país é no sentido de mencionar um pouco a minha incomodação, um pouco frustração por nós não estarmos numa posição melhor do que a que poderíamos estar. Eu quero lembrar essa imagem, é uma imagem conhecida, uma reflexão que a gente sempre faz, eu quero lembrar essa posição de destaque que nós ocupamos, e aqui nesse círculo estão os países grandes, os países grandes, o que é grande? Aqui grande é os países que tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o quinto país do mundo, o primeiro é enorme, que é a Rússia, 17 milhões de metros quadrados, é muito grande, o segundo tem a metade disso, é o Canadá, tem a metade, e então o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, tem mais ou menos o mesmo tamanho, 8 milhões de metros quadrados, então, exceto pela Rússia, que de fato é muito grande, os países grandes do mundo têm o mesmo tamanho do Brasil, então aqui estão os países grandes, aqui estão os países populosos, os países populosos, esse círculo aqui compreende países grandes e países que não são tão grandes, mas tem muita gente, e a referência aqui é países que têm mais de 100 milhões de habitantes, nós temos o dobro disso, 200 milhões de habitantes, e aqui estão os países ricos, não sei se esse nome é bom, mas as economias, as economias mais importantes, como importantes, 400 bilhões de reais, a economia mais importante do mundo é os Estados Unidos, 15 trilhões de reais, bem maior do que esse número, e a economia brasileira é cinco vezes, seis vezes menor que a economia americana, mas observa que são poucos os países que são grandes, que são populosos e que são importantes economicamente, são só quatro, Rússia, Estados Unidos, Brasil e China. Colocado nessa perspectiva, isso são riquezas, ser grande é um patrimônio, um patrimônio competitivo, a grandeza nos dá diversidade, por exemplo, nos dá riqueza de uma maneira geral. Ser populoso também é um patrimônio, porque nós podemos depender de nós mesmos, quer dizer, nós temos muita gente, podemos fazer muita coisa com essas pessoas, e conseguimos, de alguma forma, transformar as nossas riquezas em importância econômica. Então, esse é um patrimônio, mas observem que Rússia não tem sabido lidar muito bem com esse seu patrimônio, a Rússia já foi um país muito mais importante do que ele é hoje, em termos de mundo, devido às suas dificuldades. Lembra no início da década de 60, aqueles que viveram a Guerra Fria, a importância da Rússia e dos Estados Unidos era equivalente. A Rússia foi o primeiro país que colocou uma pessoa no espaço, isso não é uma coisa simples. do ponto de vista tecnológico, que é o que nós estamos falando aqui, imagina, pegar uma pessoa e botar no espaço, o Yuri Gagari foi esse primeiro homem do espaço. E foi a ida do Gagari ao espaço que motivou o Kennedy, não vamos ficar para trás da Rússia, e tomou a decisão de ir para a Lua, e foi no final da década de 60. menciono isso porque eu acho incrível esse feito, você sair daqui e pisar na Lua, eu acho incrível isso. Bom, Estados Unidos tem lidado bem com isso, o Brasil às vezes bem, às vezes nem tanto, e tudo indica que a China tem lidado muito bem com esse patrimônio patrimônio dela. Ignora um pouco as regras mais clássicas e depois que avança passa a considerar isso. Então, me refiro, por exemplo, ao crescimento da China que tem ocorrido aí com prejuízo para o meio ambiente, ignorando um pouco isso, mas agora a China começa a pensar no meio ambiente. é uma maneira de lidar com isso aí, avança e depois cuida. Tecnologicamente ela fez isso muito bem, ela copiou as coisas todas e agora começa a fazer as suas próprias coisas. É impressionante aqueles que já foram na China e nós brasileiros gostamos de comprar, então é comum que a gente vá na China e vá comprar as coisas. E uma das coisas que me impressionou, algumas coisas me impressionaram muito na China, e uma delas é você poder chegar em uma loja, lojas com determinada característica e falar o seguinte, eu quero um Rolex e o sujeito vai lhe perguntar o seguinte, quanto é que você quer pagar nesse Rolex? Quero pagar 10 dólares. Ele te dá um Rolex de 10 dólares. Não vai durar muito aquele Rolex. Se não, esse aqui está muito ruim, me melhora um pouquinho aí, me dá um dos 50 dólares. Ele te dá um Rolex de 50 dólares. é igual, igual, tem as mesmas, a aparência é a mesma, e é melhor do que aquele de 10 dólares, é cinco vezes melhor, porque é 50 dólares. Não, não, esse está ruim, me dá um melhor. Você quer um de 500 dólares? quero. Aí vem um relógio bom, de 500 dólares. Você vê que ele é, o metal é melhor, a pulseira, o acabamento. Aí você fala, olha, eu quero um muito bom. E aí ele vai te trazer, não sei quanto é que custa um Rolex, talvez custe o que um Rolex? Sei lá, cinco mil dólares, não é? Ele vai te trazer um de mil dólares, talvez, e é igualzinho. Igualzinho, não sei se o Rolex não tem fábrica na China, mas muitos dos produtos que eles fazem isso, a fábrica é na China e aquilo foi feito na mesma fábrica com as mesmas pessoas, foi feito de noite, na hora que o pessoal vai embora, eles fazem os deles. Então, olha que incrível. Aí você fala o seguinte, não, esquece o Rolex. Eu quero, o relógio pode ser chinês, o que importa para mim é que ele seja bom, que tenha qualidade. Ele vai trazer um relógio, provavelmente a gente nunca ouviu falar, e é capaz de ser melhor do que o Rolex com relógio. Eu vivi isso com tênis, eu gosto de correr e compro tênis e tem uma marca de tênis que eu compro, gosto, e lá não tinha o meu número, essa marca que eu compro e gosto. E eu queria dessa marca, uma marca americana, mas não consegui comprar. Aí eu falei, vocês têm algum tênis chinês bom e tal, aí o sujeito me deu um tênis que eu nunca vi um tênis desse jeito. Nunca tive um tênis tão bom com esse tênis chinês. Para vocês terem uma ideia, o cadarço não era liso, era cheio de ondulações para que ele não desamarrasse facilmente. Uma tecnologia enorme. Olha que beleza. Então, eles fizeram essa opção, não sei se é uma opção muito aberta, porque quem copia, você está aprendendo na hora que você está copiando. Então, você copia, se você consegue reproduzir aquilo com o preço que você quiser, olha, isso é um... não é simples fazer isso. Então, voltem ao exemplo do Rolex. Não é simples você fazer um Rolex e ele poder custar 10, 50, 100, 200, 500. Então, essa fase da China já acabou ou está no final. Eles ainda não têm produtos que são marcas, não têm as grifes, então, eles têm uma fixação enorme pelas grifes, são doidos pelas grifes, mas é muito gostoso ir nas lojas de grife na China, porque, normalmente, quando a gente vai na loja de grife, pode ser em São Paulo, pode ser em Paris, eu, pelo menos, me sinto muito mal porque você entra ali e a pessoa já te olha e fala assim, não, esse sujeito aqui não vai comprar nada, já não te trata bem, você já começa a sentir tudo errado, então, você não consegue fazer nada ali dentro, eu não gosto nem de entrar, mas na China, não. Você entra lá em uma loja comum, quer dizer, a loja é igual à loja do Santo Norrê, lá em Paris, ou, enfim, aonde você estiver, mas as pessoas são muito simples, são muito... e você se sente bem naquela loja ali e tal. os preços são caros também e assim por diante. Então, a China, olha que opção interessante, a gente sempre acompanhou essa questão de patente, que a China ignorava isso tudo, e, é claro, um país grande, rico e tal, que não depende de ninguém, pode fazer isso. Eu próprio vivenciei a ida de empresas para a China e a dificuldade dessas empresas em desenvolver tecnologia lá. Isso está ficando para trás, hoje a China faz tudo, faz carro, faz avião, faz tudo, é o nosso maior parceiro comercial, nós, aqueles que pensam que China é sinônimo de porcaria, estão enganados. A tonelada que nós vendemos para a China, para pensar em tonelada, a tonelada que a gente vende para a China, eles nos pagam 160 dólares. É claro que a gente não vende coisa por tonelada, mas é uma maneira de avaliar o que nós vendemos para a China. Então, a tonelada que nós vendemos para eles são 160 dólares que eles nos pagam. A tonelada que nós compramos, e eles são, hoje, o nosso maior parceiro comercial, nós pagamos 3 mil dólares para eles. Olha que loucura. A tonelada deles vale 20 vezes mais que a nossa tonelada. Por quê? Porque a tonelada deles vem agregada de produtos tecnologicamente relevantes. A gente exporta para eles soja, exporta minério de ferro, exporta carne de frango, essas coisas todas, e importamos deles produtos que têm valor tecnológico agregado. Então, menciono essa questão porque penso que nós temos que pensar um pouco nesse contexto mais estratégico, e a responsabilidade é toda nossa. Quer dizer, está difícil para o Brasil. Está difícil. Nós estamos querendo exportar, mas o produto nosso é mais caro, nós temos dificuldade. Como é que a gente lida com isso? Hoje, a nossa matéria-prima é cara, vale a pena, às vezes, determinados produtos, válvulas e conexões. A matéria-prima está tão cara, o bronze está caro, o latão está caro, que se você é um industrial aqui no Brasil, se você comprar, por exemplo, da Espanha, não estou falando de outros lugares, mais não, que é a Europa. Se você comprar válvula e conexão da Espanha, trazer para o Brasil, fundir aqui, você tem um metal mais barato do que você compra a matéria-prima aqui. Então, se você é uma pessoa que produz válvula e conexão, como é que você vai fazer para competir com o que outros estão fazendo? Então, como é que nós lidamos com isso aí estrategicamente? Então, nós temos que refletir muito sobre isso, cada vez mais. por isso é que eu menciono que as nossas ações têm muitas consequências, sobretudo porque o Brasil é grande, é populoso e é rico, como economicamente. Quero lembrar algumas vantagens competitivas nossas, no contexto do que nós vamos estar falando aqui. Nós temos grande área territorial, e mais do que isso, nós temos um solo excelente, mesmo aquele solo que nós acreditávamos que não era tão bom, o Cerrado, a Caatinga, se a gente trabalha ele um pouco, ele fica uma beleza. Nós temos muitos recursos naturais, e isso, a nossa sexta economia está associada exatamente a isso, aos recursos naturais. Nós temos um grande potencial para energias renováveis, esse é um tesouro nosso, isso é uma coisa que a gente pode esfregar na cara de qualquer nação do mundo. O Brasil é um país único, metade por cento do que nós, na verdade, 47% da nossa energia, eu não falo energia elétrica, não, eu falo toda a forma de energia, inclusive botando aí gasolina, diesel e tal, 47% é renovável, não tem nada igual a isso. Quando a gente vai para a parte de energia elétrica, 90% da nossa energia elétrica é renovável. os nossos recursos energéticos associados ao carvão são bem maiores do que os recursos energéticos associados ao nosso petróleo e nós não fazemos nada com carvão, nós não usamos carvão, usamos uma merrequinha. Isso não existe, se você pegar os 20 países que têm carvão como recurso energético, todos eles estão usando intensivamente carvão a despeito da tecnologia ainda não ser suficiente para que os malefícios associados ao uso do carvão gerem esse impacto na atmosfera. As pessoas ignoram isso, a própria China segue aumentando, a Alemanha que é um país verde, carvão e usando cada vez mais e assim por diante. Então o Brasil não usa um dos recursos energéticos, é o único país entre os 20, eu parei nos 20, mas tem pessoas que podem seguir mais um pouco, que tem carvão e deixa ali o carvão, não usa, porque não precisa. Então isso é um patrimônio enorme, esse grande potencial, cada vez mais usamos solar, vento, marés, usamos tanto as correntes quanto as marés. Mencionei o nosso conhecimento científico e é uma população extremamente criativa, que é outro tesouro que nós temos, é a qualidade da nossa população, sobretudo essa questão da criatividade. Destaco aqui essa belíssima característica do brasileiro, é claro que falo do aspecto virtuoso do jeitinho brasileiro, muitas vezes quando falamos do jeitinho brasileiro a gente lembra de um aspecto não tão virtuoso, e que aspecto virtuoso é esse. E o que representa o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é a constatação de que o brasileiro não aceita não como resposta. Isso não é simples. Ele não aceita não, você dá um não para ele, ele dá certo. Ele vai estudar aquilo ali, quem que é a pessoa, como é que eu corrijo isso aí, se eu chego nela através da família dela, se eu chego nela através de uma outra, quer dizer, transforma o não em sim, não desiste. é claro que tem um aspecto negativo, que quando você eticamente, moralmente, para não ter o não, você faz coisa que não deve, mas eu me refiro aqui ao aspecto criativo e essa característica nossa, o jeitinho fala que não pode isso, não dá para fazer assim, ou não faz isso, a gente arruma um jeito de fazer, usando a criatividade, usando a paciência e assim por diante. Bom, infelizmente, esse país com essas características todas, não podia ter essas fragilidades, mas tem. Grandes desigualdades, econômicas, sociais, educacionais. Isso é injustificável, essas desigualdades. Então, a gente fala que o Brasil é rico, todo mundo concorda, mas se a gente fala que o Brasil é pobre, as pessoas também não discordam disso aí, é um país que vai de um superlativo favorável a um superlativo desfavorável com uma facilidade grande, por causa das desigualdades, é um país com muitas desigualdades, estamos superando isso, mas estamos com dificuldade. Baixa educação científica, sobretudo das crianças, no contexto da tecnologia, que é o que nós vamos estar lidando aqui, isso é muito ruim, de uma maneira geral, sobretudo a sociedade leiga não se interessa por ciência. Isso é muito ruim, o brasileiro se interessa por muita coisa, por cultura, por arte, música, esporte, pela convivência, pela cordialidade, mas ciência não é um assunto que a nossa sociedade se interessa. e é uma pena, é uma pena porque se a família não se interessa por ciência, os filhos também não vão se interessar no ambiente familiar e como a gente não tem isso nas escolas, a ciência, tão importante para nós, não é um tema importante para a nossa sociedade, não é. tivemos essas movimentações das ruas e o pessoal vai lá, reclama até por educação, por saúde, por segurança, mas ninguém foi reclamar por mais ciência, ninguém foi reclamar por mais ciência e talvez seja uma das coisas mais críticas nossas aí. em função disso, nós temos um baixo índice de inovação em muitos setores industriais, pouca infraestrutura, poucos engenheiros, decorrente também dessa baixa educação científica, baixa inovação, eu destaco isso aqui porque esse país que está em construção, e esse é um exemplo que me é desconfortável mencionar porque sou engenheiro, mas falaria isso independente da minha formação, nós precisamos de engenheiro, quer dizer, os nossos números na educação e na ciência e na formação são muito ruins, quer dizer, não quero cansar vocês, mas, por exemplo, os nossos jovens, quando acabam o ensino médio, só 15% deles continuam estudando, só 15%, 85% dos nossos jovens, quando concluem o ensino médio, para de estudar, só 15% continuam, os que continuam, quase a metade, 48%, fazem três cursos, olha que loucura, três cursos, uma evasão muito grande dos nossos cursos universitários, de cada 100 pessoas que se diploma, só 6 se diplomam em engenharia, quer dizer, esses países que estão se estruturando, eles estão muito preocupados com a formação de gente para montar infraestrutura, então, mencionar China, Coreia, esses países que estão resolvendo uma série de problemas, nós estamos falando aí mais de 30% de titulados em engenharia, e se a gente ampliar a área tecnológica, isso vai quase a 40%, o Brasil é 6% em engenharia, poucos engenheiros, as pessoas, baixo índice de escolaridade de uma maneira geral, da nossa população, 25%, apenas o número bruto envolvido com a educação superior, e considerando a qualidade da nossa educação superior, isso é inadmissível, inadmissível, quando a gente fala em ensino superior, a gente lembra muito das universidades públicas, mas é só 25% dos nossos alunos estão nas universidades públicas, quer dizer, quem educa do ponto de vista de nível superior à nossa educação são universidades privadas em cursos noturnos e instituições que têm menos de 5 mil alunos, então não são ambientes universitários, ou seja, as pessoas são mal educadas de uma maneira geral, e isso é um grande problema, porque o que nós estamos falando aqui é de pensar no país estrategicamente, e a educação é fundamental, vou destacar isso daqui a pouco. Desafios a superar, listei alguns, cultura científica inovadora pouco difundida, empreendedorismo tecnológico incipiente, conseguimos falar de inovação, mas eu considero que mais importante ainda que inovação é a atividade empreendedora, a palavra é grande, seria melhor se fosse uma palavra mais curta, mas é o ato de você colocar em si a responsabilidade de mudar, é você falar assim, não, eu faço, eu vou fazer e vou implementar, quer dizer, e você ter a iniciativa e sentir um ambiente favorável para você empreender e você ser o objeto da mudança, normalmente a gente não tem essa característica. O setor industrial investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, converso muito com o setor industrial e quando você conversa com o setor industrial, tem uma lista enorme por que eles investem pouco, o Brasil é caro, o imposto é elevado, a infraestrutura não está disponível, mencionamos os insumos aqui, a matéria-prima é elevada, então o sujeito não quer arriscar com a inovação, ele quer a certeza de poder, o setor industrial quer a certeza de poder ter o retorno do seu investimento. os pesquisadores e cientistas estão na universidade, nas universidades, e isso é uma característica também nossa, diferente dos outros países, os outros países a grande maioria de quem faz ciência e de quem pesquisa não está na universidade, no Brasil está, e é por isso que o setor industrial também investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, há pouca interação entre universidade e empresa, então nós precisamos superar esses desafios, como superamos esses desafios, eu penso que nós temos que mudar um pouquinho a maneira como nós formamos e educamos as pessoas e exploramos as suas competências, vou mencionar um pouquinho isso, é muito afeto a nós, acho que o Brasil não pode ter medo de focar e priorizar ciências naturais e áreas tecnológicas, sobretudo porque eu mencionei naturalmente nós brasileiros não vamos para essas áreas, então acho que nós tínhamos que priorizar isso, ampliar o número de museus, educar as nossas crianças mais para a questão científica e promover mais e mais a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no contexto industrial, dar subsídios e favorecer subvenção econômica, que é o governo naqueles bons projetos, financiar, é uma coisa que eu tenho feito muito isso no meu trabalho e não teremos muita oportunidade de comentar isso, mas hoje há vários instrumentos disponíveis. Eu defendo quando nós refletimos sobre essas coisas e é um primeiro aspecto que eu quero trazer para todos. Observa que nós falamos algumas coisas, fizemos um diagnóstico aqui e falamos de oportunidades, falamos de coisas importantes associadas ao Brasil, falamos de fragilidade e mencionamos alguns desafios que precisam ser superados e aparentemente todos esses desafios estão distantes da gente, de cada um de nós como pessoa. E eu acho que uma das características que nós precisamos incorporar cada vez mais é que nós, como cidadãos e como instituição, nós devemos, cada um de nós, fazer mais e mais a sua parte. Não quero transformar isso num lugar comum, mas eu quero lembrar o seguinte, tudo bem, nós temos uma série de dificuldades e estamos tentando vencer isso institucionalmente, coletivamente, mas mais e mais nós precisamos que individualmente, e aí a individualidade eu me refiro a nós mesmos, cada um aqui nessa sala, refletir sobre isso e individualmente contribuir para aquilo que nós achamos que pode melhorar, como grupo, como porção da universidade que a gente atua, a universidade tem várias áreas, alguns atuam numa área, outros atuam na outra, o que prejudica essa gestão universitária é tal departamento, é tal pró-reitoria, é tal, e você dentro do seu espaço, o que você está conseguindo fazer e o que você está podendo fazer, e eu quero lembrar nesse momento uma frase que eu gosto muito e que tem pensado muito nela e ela foi dita pelo Roosevelt, não o Franklin Delano Roosevelt, que é muito famoso, mas também presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, e ele afirmava muito isso, olha, faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está, quer dizer, o que eu posso fazer agora, de onde eu estou, não vou esperar chegar em casa não, com o que eu tenho, não, não, o ano que vem eu vou ter condições de fazer, não, não, agora, o que você está fazendo isso? E isso faz toda a diferença, eu penso, olha como nós discutimos a questão da mobilidade, como nós gostamos de falar, o problema de São Paulo é isso e aquilo, o problema é aquilo, o prefeito tinha que fazer isso, o governador tinha que fazer isso, e nós, o que nós podemos fazer para melhorar a mobilidade urbana, de onde nós estamos? Muita coisa, aliás, a solução da mobilidade urbana está na gente, só você não ir trabalhar de carro, esse veículo altamente insustentável, eu peso 80 quilos, toda vez que eu entro dentro do carro e tenho feito isso, aliás, pela primeira vez na minha vida eu não tenho carro, vendi meu carro, toda vez que eu entro dentro de um carro, a da minha esposa, eu me sinto, digo a vocês, adoro a máquina, sou engenheiro mecânico, mas eu me sinto tão desconfortável, porque eu quero deslocar 80 quilos, entro numa tonelada e meia de ferro e aço e sofisticação, um patrimônio enorme saio pela rua e reclamando da sustentabilidade, paro aquilo na rua, quero que alguém se responsabilize por aquele veículo caríssimo que está ali, quero chegar na minha universidade e ter um lugar só para mim ali, quer dizer, para que eu pare o meu carro e aí fico reclamando que tinha que ter isso, tinha que ter aquilo outro, tinha que... observa, ah não, mas o Brasil chove muito, eu não posso ir de bicicleta, eu sou, se eu for de bicicleta, não dá para andar, pegar o ônus, tudo bem, mas essa é um pouco nesse espírito aqui, quer dizer, a razão por não fazer é sempre muito grande no nosso país, observa, nós somos gestores, nós sabemos disso, grande parte do nosso dia o que nós estamos fazendo? Atendendo as pessoas, que criam os problemas que não existem e trazem para nós resolvermos, então vem reclamar, vem fazer isso, está faltando isso, está fazendo aquilo e você fica olhando e fala assim, gente, será que esse sujeito precisaria estar conversando comigo, por que ele não resolve isso? O sujeito briga com o colega, cria um ambiente impossível de ser sustentado e traz para você resolver, cada um quer um prédio, porque eles não conseguem conviver no mesmo prédio. Então, a partir da nossa ótica, o que nós podemos fazer? Nós estamos falando em aquecimento global, uma das causas do aquecimento global é as viagens de avião. Todos nós entramos de férias, queremos pegar o avião e queremos ir para longe. Eletricidade, quer dizer, quem de nós abre mão de tomar banho do jeito que a gente toma, quer dizer, uma maneira de melhorar a questão da sustentabilidade ambiental é você tomar o banho um pouquinho mais frio do que você toma e um pouquinho mais curto. Se você representar isso, eu já fiz essa conta em termos, você põe isso em 7 bilhões, é uma conta, porque nem todo mundo toma banho como a gente toma. Mas observa que na hora que a gente vai fazer isso, não vai ser eu aqui no meu chuveiro que vou diminuir um pouquinho essa temperatura e vou tomar um banho mais curto, são 7 bilhões de pessoas, não vai ser eu que vai fazer essa diferença. Mas na hora que nós botarmos o problema no colo, tudo bem, o que eu posso fazer nesse espírito aqui, esse efeito, gente, as pessoas que fizeram isso, e não precisa ser numa bandeira e se tornar um pregador disso, mas as pessoas que fizeram isso, muitas transformaram o mundo para melhor. Então, esse é um primeiro aspecto que eu quero registrar aqui nessa conversa. Mas nós temos que focar no formalismo dos nossos desafios e os três temas importantes aqui para nós é educação, é inovação e empreendedorismo e quero rapidamente falar para vocês sobre isso. Ainda que eu ache que a solução de todos os nossos problemas é esse aqui, educa as pessoas e os resultados vão tomar conta de si próprios e a pessoa educada no sentido amplo da palavra, e é o que eu recupero aqui com vocês. Estou refletindo com vocês, na verdade é uma reflexão que eu faço. Por que a educação é importante? Quem sou eu? Certamente aqui tem pessoas que entendem muito mais sobre isso, mas eu quero trazer nesse contexto. Observa que eu considero que a educação é muito importante, primeiro porque ela me ajuda a separar o verdadeiro do falso. É a principal característica da pessoa bem educada, ela sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Isso não é simples, isso não é uma coisa simples. O segundo aspecto, e por que é bom separar o verdadeiro do falso? Porque a verdade fortalece, se você está do lado da verdade, você está fortalecido. Com isso, se você sabe separar o verdadeiro do falso, você tem opinião própria, você enxerga as coisas com clareza. e a educação, a partir disso aqui, então, ela nos permite pensar por nós mesmos. Então, a pessoa bem educada, ela tem opinião sobre as coisas. E você ter opinião sobre as coisas, isso lhe dá autoestima, lhe dá confiança. Você pode tratar de qualquer assunto. Eu cheguei aqui, o pessoal estava falando de cotas. Olha como nós temos dificuldade de tratar cotas. primeiro que, aparentemente, é politicamente incorreto você falar que é contra as cotas e você sabe, é difícil argumentar ou a favor ou contra, então, a gente prefere ficar em uma posição neutra. Mas, a pessoa educada, a pessoa que já refletiu sobre isso, a pessoa que conhece história, a pessoa que conhece, enfim, estudou um pouquinho ou viveu algumas coisas, ela tem uma opinião muito forte, ou a favor ou contra, mas é dela e ela consegue argumentar e defender com serenidade. A pessoa educada, ela não quer convencer os outros de que ela está certa, não, porque ela sabe que a verdade é uma coisa que, a verdade, nesse contexto que nós estamos mencionando, é relativo, e, sobretudo, a verdade hoje pode não ser a verdade amanhã, nesse contexto evolutivo. O que eu quero dizer com isso? as mulheres têm votado recentemente. Muitas nações no século XX a mulher não votava. Nações que a gente admira. Não votava porque a mulher não tem a menor condição de votar, quem tem que votar é o homem, olha que incrível. Então, hoje ninguém ousa falar que a mulher não tem condições de votar. Olha que loucura. Ainda outro dia no século XX, nós tínhamos países, lembrei da África do Sul agora, um país de negros onde a população negra tinha que viver em condições diferenciadas dos brancos. Os brancos tinham uma série de privilégios que os negros não tinham no país deles. Olha que loucura. E a justiça estava organizada dessa forma e ai de você se falasse que não era assim. Você ia preso porque a justiça estava do seu lado. Olha que coisa incrível. E a verdade era aquela. Quer dizer, hoje nós trabalhamos o dia inteiro e no fim do dia nós nos damos o direito de matar uma outra espécie para nos alimentar. E isso está correto, ninguém questiona isso. Aliás, a gente cria muitas espécies para nos alimentar. Eu sou carnívoro, mas nessa reflexão, gosto de uma carne, mas nessa reflexão eu fico pensando e tudo me leva aqui que daqui a uns 50 anos o pessoal vai olhar para trás, do mesmo modo que eu mencionei a mulher não votar, do mesmo modo que eu mencionei o negro não poder usar o banheiro com algumas qualidades ou não poder ir sentado no ônibus, o pessoal vai falar assim, gente, eles matavam as outras espécies para poder se alimentar, sendo que eles podiam se alimentar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, observa como refletir sobre essas questões gera desconforto e parte do processo educacional é isso. Então, eu penso que cada vez mais nós precisamos avançar nessa educação. Eu quero dar um exemplo, um país que eu acho que educa muito bem nesse contexto é a Inglaterra e digo por quê. Se vocês conversarem com um inglês que esteja na escola, ele pode ser um inglês de 8 anos de idade, pode ser de 15 anos, pode ser de 20 anos, pode ser... Se ele estiver estudando, vocês vão conversar ou ele está numa festa, ele não vai esticar muito aquilo porque ele vai falar o seguinte, não, eu tenho que ir embora porque eu tenho que preparar um ensaio, porque essa semana eu tenho que fazer uma discussão sobre o aborto ou sobre a homossexualidade, sei lá. Quer dizer, desde pequeno, as crianças ingleses são estimuladas a fazer ensaios. nós trouxemos para cá a redação, que está longe de ser um ensaio. E o que é um ensaio? Quer dizer, a escola oferece temas e cada um de nós tem que refletir sobre esses temas e defendê-los junto com os colegas. Quer dizer, o ato da redação, do jeito que é feito hoje, você tem que fazer uma redação sobre borboleta. Você tenta lá no Google, copia as coisas, entrega a redação, borboleta e tal. Mas é diferente de você ser convidado a fazer um ensaio sobre a borboleta. Aí você diz, poxa, eu conheço pouco sobre borboleta, onde é que tem borboleta, onde é que não tem? Aí você começa a ler e começa a descobrir o mundo das borboletas, que elas são incríveis por causa disso, por causa daquilo, outro. E você elabora com suas próprias palavras uma redação sobre a borboleta e depois você vai junto com os colegas defender o que você escreveu sobre as borboletas. Olha como isso contribui para a sua formação. Não é à toa que todo inglês que trabalha em atividade intelectual ligada a um tema escreve livro. Porque você faz isso ao longo da sua vida, profissionalmente, você tem uma maneira de enxergar as coisas, tem uma maneira de perceber as coisas. E você escreve sobre aquilo que você entende. Então, o educar que eu menciono aqui, e vocês vão ver por que eu falo sobre isso, é nesse contexto. é a educação no sentido de te salvar, de te tirar da ignorância, te tirar das trevas, tirar da obscuridade, porque esse inimigo, a ignorância, é muito difícil você vencê-lo. Sobretudo porque hoje a ignorância, ela vem revestida de uma série de aspectos que você não consegue distingui-la com clareza. eu vou dar um exemplo antigo também, porque esse tema não é bom a gente dar exemplo atual, mas vou dar um exemplo antigo. O pai da ciência é o Aristóteles. Uma afirmação frágil, mas vamos, quer dizer, quem é que, onde é que começou a ciência e tal? Se a gente tiver que marcar uma data aí, falar que a ciência começou com o Aristóteles não é ruim, não. Primeiro que era um grande sujeito, fez grandes desenvolvimentos científicos, um grande observador, viveu antes de Cristo. Vou dar alguns exemplos dele aí. Por exemplo, o Aristóteles, ele sabia naquela época que a Terra era curva e a Terra permaneceu plana até a Idade Média. Mas ele já sabia que a Terra era curva, porque ele ficava ali na beirada do mar, olhando ali no Mediterrâneo, tinha uma intensidade de tráfego muito grande, de veleiros, com mastros altos. ele ficava olhando o navio e via que quando o navio ia embora, ele sempre desaparecia primeiro pela parte de baixo e a última coisa que sumia do navio no horizonte era a parte de cima do mastro. Então ele olhava e falava assim, gente, só acontece se a Terra for curva, porque o navio vai assim, aí ele vai sumindo, nunca que some primeiro o mastro e depois some o casco. Qualquer um de nós pode chegar a essa conclusão? Qualquer um de nós? Quantos de nós na praia chegamos a essa conclusão? Então é uma pessoa diferente, uma pessoa que pensava, e refletiu sobre muita coisa, escreveu sobre muita coisa, mas falou muita bobagem. Por exemplo, ele falava que o homem tinha mais dente que a mulher. Aristóteles falava. E como ele sabia tudo, isso passou a ser uma verdade. E o pessoal vem com essa verdade até não muito distante. Então se você perguntasse para qualquer pessoa quem tem mais dente, o homem ou a mulher, se a pessoa fosse um pouquinho culta, ele ia falar, ó, é o homem que tem mais dente que a mulher. Se você ia procurar saber a origem disso, ele não ia te dizer, mas era porque Arquimedes tinha dito e ele sabia. E não ocorria para ninguém abrir a boca de um homem, abrir a boca de uma mulher, contar quantos dentes cada um tinha, tinha que fazer isso estatisticamente uma amostra considerável. Porque na Idade Média se você fosse fazer isso, o pessoal não tinha hábito, bons hábitos bucais, ocorria o risco de você abrir a boca de uma mulher, não tem nenhum dente, e abrir a boca de um homem, tinha um ou dois dentes. Mas o fato é que embora a ciência tenha começado lá, o método científico começou muito depois. Começou com o Galileu, que ele falasse, não, você está me afirmando, mas eu quero testar isso, que é isso. Hoje, se eu falar para vocês que o homem tem mais dente que a mulher e pregar isso como uma verdade, qual é o sentimento de vocês? Não, eu quero saber isso, eu vou chegar em casa, vou pedir para meu filho, para minha filha, vou abrir a boca, vou contar, e você ia ver que é a quantidade de dente do homem e da mulher. Agora, olha, quando o Arquimedes fala isso, olha como isso me inibe e me constrange. então a Terra foi o centro do universo por causa disso. Quer dizer, o Galileu, do método científico, com o telescópio dele, ele percebeu que a Terra não podia ser o centro do universo, quis mostrar para as pessoas, ninguém quis saber do que ele mostrava. Ou seja, o aspecto, separar o verdadeiro do falso não é simples, é complexo, você precisa estimular as pessoas a fazerem isso e as pessoas precisam ter um nível de educação e um nível de informação que lhes permita fazer isso. Então educar, no sentido que eu estou falando, é nesse sentido aí. Então educar é instruir, é orientar, é motivar, gosto muito dessa frase do Abraão Lincoln, não poderás ajudar aos homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. Então educar é um ato muito individual, não é o professor que ensina, nós sabemos disso, é o aluno que aprende, o professor motiva, mas é o aluno que tem que refletir sobre aquilo e somar as coisinhas, e o educar dele é um ato muito individual porque ele vai construir esse mundo a partir das suas experiências, do que ele viveu. Então educar, no sentido que eu estou mencionando aqui, é nesse sentido. Citar um brasileiro, um português que eu gosto muito e que me reflete a pensar sobre educação, ele fala que dentro de, não falava, coitado, morreu recentemente, dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Ele falava muita coisa disso, quer dizer, você tem um nome que te deram, mas você sabe qual é o seu nome? Olha que coisa forte do Saramago, ele falava isso, você tem um nome que te deram, mas qual é o seu nome? Ou seja, quem é você? de que você gosta? Quais são os seus talentos? Quais são as suas fragilidades? Qual é o seu propósito? Então educar é nos revelar a nós mesmos, e só quando você reflete sobre isso é que você consegue ter esse nível de libertação. Olha como nós estamos distantes disso, gente, e o nosso propósito como instituição é educar, é fazer com que cada pessoa possa chegar nesse estágio aqui. E qual é a dúvida que uma nação com pessoas educadas ela tem capacidade de resolver todos os seus problemas, quaisquer que sejam eles, tem capacidade de conviver e assim por diante. Num contexto mais simples, nós temos uma política e uma prática pedagógica, nós gostamos muito de dar aula, gostamos muito de falar, é uma característica nossa, olha aqui, me pediram para ser breve, eu já estou com uma hora, eu acho que não estou nem na metade do que eu tinha preparado, é uma característica muito nossa, de falamos muito e queremos explicar tudo, deixamos, mas eu tenho me preocupado muito com isso também, como é que nós devemos educar os nossos estudantes enfrentando desafios, e nós podemos, e nós colocamos poucos desafios para eles. E lembrei dessa apresentação aí que eu gosto muito, é um professor típico nosso, hoje nós aprendemos como subir em árvores, a árvore está aqui, amanhã venham preparados para subir na árvore, mestre sábio, ensinou como sobe em árvore, e amanhã ele espera que cada um possa subir na árvore, olha a cara do elefante, coitado, olha o peixinho ali dentro, como é que ele vai fazer, o único que está feliz é esse aqui, talvez esse aqui, esse aqui não vai conseguir subir, quer dizer, nós fazemos muito isso, nós temos a nossa verdade, sabemos como é que são as coisas, e ignoramos um pouco que cada um tem as suas próprias expectativas, suas próprias características, então penso que a nossa instituição tem que se reformular a partir disso aí. As instituições brasileiras que eu acho que terão mais sucesso, as instituições de ensino brasileiro que terão mais sucesso nesse século serão as que vão conseguir lidar com essas questões que eu mencionei. E aqui eu discuto alguns aspectos, mas não vou ter tempo de tratar deles e vou tocar para frente. Eu destaco aqui que é o professor não ensina, inspira, motiva, o aluno estuda, aprende e se educa, o aluno se educa, e destaco aí algumas características que precisamos ter, tanto na nossa instituição quanto nas características das pessoas que estão nas instituições. Jamais devemos ensinar aos nossos alunos aquilo que eles podem e devem aprender por eles próprios. E é muito o que eles podem e devem aprender por eles próprios. Também queria destacar um pouquinho as características das melhores universidades. Isso é parte de uma belíssima publicação, da Unesco, que são as universidades de classe mundial. E o professor Salmi, ele refletiu sobre as melhores universidades, analisou essas melhores universidades e colocou essas características associadas às melhores instituições. E eu gosto muito de olhar para essa figura e ele fala que as boas instituições precisam combinar bem essas três componentes aqui. a concentração de talentos, pessoas talentosas, e aí, em todos os níveis, gestores talentosos, servidores técnicos administrativos talentosos, funcionários talentosos, professores talentosos, pesquisadores talentosos, alunos talentosos. Então, se as instituições conseguem selecionar pessoas talentosas, pessoas diferenciadas em relação a esses aspectos, você terá avançado muito numa bela instituição. Você precisa ter recursos, você precisa ter boas instalações, bons equipamentos, tem que ser capaz de propiciar um ambiente onde uma série de facilidades estejam disponíveis, a biblioteca tem que ser boa e assim por diante. E você tem que ter uma boa gestão. Você tem que ser rápido, valorizar o que precisa ser valorizado e assim por diante. E é claro que essas melhores universidades, elas ensinam bem, educam bem, elas avançam o conhecimento e elas transformam esse conhecimento em benefício para a sociedade. Gastei muito tempo na parte inicial. Fica só essa rápida discussão sobre essas características das melhores instituições. Quero tocar rapidamente na questão da inovação. Falamos da educação, é fundamental a educação. E o aspecto que eu quero trazer da educação é a autoconfiança. É a pessoa que tem autoconfiança. Quer dizer, ela tem uma perspectiva de mundo, de natureza, de realidade, isso lhe dá confiança. Ela é educada nessa componente. E quero mencionar agora a questão da inovação. E não foi à toa que eu botei aqui o Steve Jobs para lembrar que as duas pessoas que fizeram a maior revolução que vivemos hoje foram pessoas que tiveram a felicidade, estamos entre amigos aqui, então, quero colocar desse jeito, um pouco por ironia. Tiveram a felicidade de não chegar ao fim de nenhum curso em nenhuma universidade. Não foram deformadas pelas nossas instituições. Esse aqui nem entrou na universidade, nem conseguiu. E o outro, que é o Bill Gates, que estudava na melhor universidade do mundo, Harvard, no meio do caminho, ele falou, estou perdendo tempo, vou embora, cuidar da minha vida. eu fico imaginando isso aí, se um filho nosso estudando, não precisa ser em Harvard, pode ser, estudando, no meio do caminho ele fala assim, olha, mãe, pai, estou perdendo tempo, vou cuidar da minha vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos ajoelhar na frente dele, ou dela, meu filho, você já chegou até aqui, dá esse presente para sua mãe, para seu pai, acabe isso aí, depois você faz o que você quiser, se ele insistir, é capaz da gente amarrar ele numa cadeira lá, não vamos deixar ele sair sem um diploma, sobretudo nós, que temos uma cultura muito bacharelesca, porque nós achamos que o que vai garantir o futuro dele não é o que ele tem dentro, é o que ele tem fora, é o diploma que ele carrega e mostra para as pessoas, eu sou isso, eu sou aquilo, e daí? Olha que loucura, gente, onde é que nós chegamos? Onde é que nós chegamos? Então, essas duas pessoas, felizmente, esse homem conseguiu fazer essa revolução aqui, porque ele não frequentou uma universidade, olha que loucura, olha que contradição que nós vivemos. O outro exemplo também, o Bill Gates, porque se você consegue entrar em Harvard num curso de graduação, o salário médio das pessoas que saem de Harvard, o salário médio de qualquer curso, assim, da universidade é 120 mil dólares por ano, então você está feito, você está garantido se você consegue entrar em Harvard, imagina o sujeito, você está perdendo meu tempo, olha que loucura. Eu quero trazer a questão da inovação nesse contexto aqui que me agrada muito, isso aqui não tem muito tempo, essa fotografia aqui, entre aspas, foi tirada há uns 130 mil anos, atrás, pouco tempo, o universo tem 11 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, a gente nem sabe o que é isso, 4,5 bilhões de anos, quer dizer, você vai pegar um bilhão, você vai pegar mil partes de um bilhão, vai dar um milhão, você vai pegar mil partes de um milhão, dá um ano. Então, olha aqui, essa fotografia aqui é outro dia, se você imaginar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, os dinossauros que se extinguiram há 70 milhões de anos atrás, viveram na Terra 150 milhões de anos, os dinossauros. Então, se a Terra acabar hoje, formos contar histórias, de quem que era a Terra? Os dinossauros, eles viveram aqui 150 milhões de anos, nós estamos aqui há 100 mil anos, você precisa 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Aí você faz isso 100 vezes para dar os 100 milhões. Então, nós chegamos outro dia, aqui, e eu gosto dessa fotografia porque tudo que nós precisávamos para chegar aqui, nós já tínhamos aqui. As grandes invenções já tinham feito efeito sobre nós. Nossa espécie já era vitoriosa por causa das grandes invenções aqui. As principais, vou mencionar três delas. Nós andávamos em cima das duas pernas, tínhamos dois membros livres, isso nos dava uma competitividade enorme. Se alguém viesse nos atacar, a gente já conseguia reagir com duas mãos, você não precisa das quatro mãos. Grande competição. A outra coisa é o fato do polegar não ser alinhado com os outros dedos. O nosso polegar já estava aqui embaixo, você tinha precisão, você consegue pegar uma pedra e jogar e acertar. O macaco não consegue fazer isso, porque ele é assim, o macaco não consegue ter pontaria. O ser humano já conseguia ter pontaria. Então, daí para você ter uma lança e se proteger, daí para você ter a precisão de fazer uma faca, daí para você inventar uma caneta e escrever e desenvolver, foi um passo. Nós tivemos sorte, nós éramos herbívoros, andávamos, eram nômades, e aí pegava muito fogo, o fogo tinha acabado com as nossas florestas, com as nossas frutas, não tínhamos o que comer, nós não comíamos carne, mas o fogo tinha queimado tudo e a única coisa que sobrou era a carne, mas por causa do fogo a carne ficou mole. Aí nós começamos a comer carne, aprendemos a comer carne e a proteína fez com que o nosso cérebro crescesse e ficasse desse tamanho que nos deu a inteligência. Então, nenhuma dessas inovações nós tivemos controle, mas aqui nós já estávamos prontos, tivemos a sorte de estar na terra, se estivéssemos na água não teríamos chegado onde nós chegamos, a nossa civilização precisava do fogo para lidar com uma série de coisas, na água a gente não ia ter condições de fazer isso, então daqui para cá foi um passo, embora a gente se surpreenda disso, surpreenda desse passo. Eu mencionei uma escala temporal aqui que é difícil a gente avaliar, eu gosto muito da analogia do Carl Sagan que é um astrônomo que faleceu não tem muito tempo e deu muitas contribuições e ele fazia o seguinte, ele comparava a idade da terra com o período de um ano e ele falava o seguinte, o que é 4,5 bilhões de anos? Então vamos fazer que, vamos supor que 4,5 bilhões de anos, que é a idade da terra, do planeta terra, seja equivalente a um ano. Então no dia 1º de janeiro a terra surgiu e as coisas importantes que foram acontecendo, como é que elas foram acontecendo ao longo do ano? Então, essa cena aqui, é uma cena do dia 31 de dezembro. A vida surgiu em setembro nesse um ano. Olha que loucura. Tudo que nós conhecemos da nossa civilização ocorreu na última hora do dia 31 de dezembro. Tudo que nós conhecemos do Brasil e da história recente nossa é o último segundo do último minuto do último dia do ano. Olha que loucura. Então, quer dizer, as coisas já estavam muito prontas aqui. Agora, olha esse passo aqui, gente, olha. Imagina o nível de ignorância e aí voltando para a nossa conversa. Nós não tínhamos inventado a linguagem ainda, gente. Olha que loucura. Aí inventamos a linguagem. Passamos a ter noção das grandezas. Passamos a conhecer a natureza, conhecemos as estrelas, conhecemos os aços, calculamos as distâncias. Olha que loucura, gente. Será que hoje nós, com essa herança cultural que nós temos, quantos de nós aqui dessa sala sabem calcular a distância da Terra? Como é que a gente faria para calcular a distância da Terra na Lua, por exemplo? Como é que a gente faria para calcular o tamanho da Terra? Como civilização, nós pensamos nisso tudo. São coisas que nos interessaram e conseguimos chegar aqui. Então, o aspecto que eu trago aqui no contexto tecnológico é como é que eu posso ignorar o que me trouxe aqui. Então, nós temos obrigação de sermos educados, nós temos obrigação de conhecer a nossa história por respeito a todos aqueles que fizeram tanta coisa por nós. Eu tenho 58 anos, tenho a felicidade de estar vivendo nessa época. Se eu estivesse vivendo há 100 anos atrás, estatisticamente eu estaria morto. A expectativa de vida de uma pessoa há 100 anos atrás era 44 anos de idade, gente. Como é que eu posso ignorar o que me trouxe a esses 58 anos de idade? Qual é a diferença que fez? Por que há 100 anos atrás eu viveria 44? E hoje, observa que colocado nesse contexto, nós não podemos ignorar a ciência, a tecnologia da forma como nós ignoramos. Observa que hoje as pessoas escurecem, elas acendem o interruptor e não tem a menor preocupação de saber o que acontece, de onde é que vem aquilo ali, o que é eletricidade, o que é a luz, é uma falta de respeito total com todos esses instrumentos, com todas essas riquezas que nos fizeram chegarmos aonde nós chegamos. Então, educar, eu coloco nesse contexto, e é nesse contexto que eu coloco a inovação. Porque a pessoa que é educada, a pessoa que tem a herança cultural, que aprecia as coisas, ela sabe dar valor a cada um desses... desses... Meu Deus, não me ocorre isso, mas normalmente é que me lembrei da palavra em inglês e é ruim isso, desses accomplishments, dessas realizações. Então, olha com que naturalidade que nós estamos aqui, num ambiente super agradável, o ar tratado, a temperatura está baixa, eu estou conseguindo refletir de uma maneira muito tranquila, porque vocês estão muito tranquilos, porque estão sentados, eu estou falando no microfone, não estou precisando esgarçar a minha voz, estou falando com o microfone, enxergo todo mundo, porque estou usando óculos, não estou sentindo nenhuma dor, estou limpo, como é que eu vou ignorar isso, gente? Nós temos obrigação de refletir sobre isso e na hora que nós fazemos isso, eu olho e falo o seguinte, e aí entra o aspecto da inovação, eu olho e falo assim, puxa, está muito bom, nós temos, observa que progresso foi conseguir o microfone, microfone sem fio, até há pouco tempo atrás o microfone tinha fio, já era excelente na ausência do microfone, mas o sem fio é muito melhor, porque eu me locomovo de um canto para o outro, mas pode melhorar ainda mais, imagina se eu não precisar, repara que eu estou sempre tendo que segurar ele aqui, com a mão ou com a outra, estou alternando, melhor ainda fosse talvez se eu colocasse um chipzinho aqui e falasse naturalmente, a pessoa educada, a pessoa que tem esse compromisso, a pessoa que sabe o que nós passamos para chegar onde chegamos, ela sente necessidade dela própria, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua ótica, contribuir, e ela, como tem autoconfiança, e ela conhece, a pessoa, o sujeito conhece, o profissional conhece o eletrônico, tem autoconfiança e fala assim, o microfone não precisa ser daquele jeito, o microfone pode ser desse outro jeito, como as pessoas fizeram no início do século XX, o sujeito train, não foi o train, foi o carrier, tem empresas do carrier, que falou assim, não, eu não preciso me submeter à temperatura ambiente, eu posso criar meu próprio ambiente, inventou o aparelho de condicionamento de ar, olha que loucura, mas ele falou assim, não, isso pode ser feito e vamos fazer, então o contexto da inovação a que eu me refiro é isso, de nos dar capacidade, vocês vão olhar aqui, grandes inovações, essa aqui ainda não se materializou, mas é uma questão de tempo para se materializar, bom, vou acelerar um pouquinho, gente, e me preparar para concluir, então, eu estou mencionando essas componentes aqui, me agrada mais esse lado daqui, pior do que esse, porque ciência é conhecer, você tem que conhecer, quer dizer, nós precisamos conhecer artes, cultura, mas precisamos conhecer ciência também, uma vez que você conhece, você consegue fazer e sabe fazer, se você sabe fazer, você é educado, você tem autoconfiança, você consegue melhorar, você consegue inovar, e não precisa ser só tecnológico não, a nossa conversa aqui é tecnologia, mas eu dei exemplos de coisas que não são tecnológicas, grandes inventores, só não dei sequência, quando falei da África do Sul, tem um grande inventor lá, inventor social, que olhou e falou assim, gente, a sociedade não precisa ser desse jeito, por que o negro é tão maltratado na sua própria terra, isso não precisa ser assim, vamos mudar isso, e foi uma voz que falou abertamente sobre isso, o que fizeram? Fizeram o que normalmente se faz, ou fazia naquela época, hoje o pessoal julga e absorve, mas naquela época o pessoal prendia mesmo, e prenderam esse homem, ele ficou 25 anos na cadeia, imagina qualquer um de nós passando 25 anos na cadeia, você sai de lá, moído, se sair, esse sujeito saiu de lá um leão, como é o nome desse homem? Nelson Mandela, saiu de lá muito mais forte do que entrou, passou a ser famoso não só no seu país, no mundo inteiro, ganhou o prêmio Nobel da Paz, foi presidente do seu país, implantou as mudanças que poderia implantar, olha a força desse homem, porque ele colocou no colo e ele fez as coisas por si só, não estou, Mandela é uma exceção, mencionei aqui o Steve Jobs, mencionei o Bill Gates, mas na devida escala, cada um de nós pode atuar, sobretudo nós, gestores que estamos nas nossas universidades. Então, eu queria mencionar um pouquinho a questão tecnológica, que é um pouco abandonada por nós, mas não vou ter tempo, mas quero destacar um último aspecto, que é a questão do empreendedorismo. e não é à toa que eu botei aqui uma foto do Thomas Alva Edison, que é um grande inventor, famoso, mas divido com vocês que a minha admiração por ele é muito maior por essa característica aqui, do que pela capacidade de inovar. Ele inventou a lâmpada incandescente, está aqui ele com a lâmpada incandescente na mão. A eletricidade estava começando a ficar uma coisa importante e ele mostrou que se você passa a eletricidade num fio muito fininho, ele vai esquentar tanto esse fio que ele vai começar a emitir radiação eletromagnética no espectro visível, que a gente consegue ver. Ilumina, que é a luz. E ele olhou e falou, gente, que beleza, olha que coisa fantástica para você iluminar os ambientes. um grande passo. Mas eu dizia a vocês que eu admiro ele por uma outra característica, que é o seguinte, tendo dado esse passo, ele olhou e falou assim, puxa, nós não precisamos iluminar mais as cidades do jeito que elas são iluminadas. Nova York já era Nova York, Rio de Janeiro já era Rio de Janeiro, São Paulo já era São Paulo, Paris já era cidade de luz. Estão falando na virada do século XIX, século XX. Então você imagina Nova York absolutamente iluminada, em cada esquina, em cada trecho da rua, tinha um belíssimo lampião, empresas que proviam aquele serviço, imagina esse homem chegar para o prefeito e falar assim, eu tenho uma maneira diferente de você iluminar essa cidade. Imagina a conversa dele com o prefeito. É só transportar isso para hoje. Imagina uma pessoa chegar para o prefeito Fernando Haddad e falar assim, eu tenho uma outra maneira de iluminar São Paulo. Qual é a chance dessa pessoa conseguir iluminar da maneira, sem diminuir o mérito e a capacidade de gestão do prefeito Fernando Haddad? Mas olha o desafio desse sujeito, porque eu fico imaginando ele explicando para o prefeito, como é que funciona isso? Não, aqui, está vendo como é que essa luz é forte? Sim, e esses dois fiozinhos aqui? Ah, não, para isso acender, eu tenho que levar os fiozinhos. Sim, mas aí, quando você botar isso na rua, como é que você faz com esses fiozinhos? Ah, não, eu tenho que botar o fio, aí você vai levar fio pela cidade inteira e onde é que você vai gerar essa eletricidade? Não, esquece, olha, toda semana tem um aqui querendo com a ideia dessa, a ideia sua não é boa, e dá e tal, olha, olha esse homem, ele convencido de que podia ser feito daquela forma, assim por diante, olha a determinação desse homem. E é disso que nós estamos falando agora. Quer dizer, nós estamos falando, primeiro, de educar as pessoas, educar em ciência, as pessoas aprenderem a admirar o progresso tecnológico, terem capacidade de inovar e, uma vez tendo inovado, mudarem o mundo a partir da sua inovação. Isso não é simples, gente. Vou dar um exemplo que é muito caro para nós, que nós gostamos muito. Qual é o nome do grande inventor brasileiro? Quando a gente fala assim, o grande inventor brasileiro, quem é que a gente lembra? Santos Dumont. Santos Dumont. Não existe uma empresa aérea chamada Viação Santos Dumont. Ele inventou o avião, mas ele parou aí. Não estou querendo diminuir o Santos Dumont, não. Estou mostrando a diferença entre a motivação. esse homem aqui, quando ele quis iluminar a cidade de Nova York, ele sentiu necessidade de transformar isso num produto. Fundou a General Electric. Nessa sala deve ter alguns produtos aqui da GE, da General Electric. Olha a diferença de você querer, tendo inventado o avião, falar assim, olha, agora eu vou deslocar as pessoas de um lugar para o outro. Observa que é uma outra dimensão. Por que eu dou esse exemplo? Eu dou esse exemplo porque teve um jovem que quando viu o desenho do 14 Bis e viu os desenhos do Santos Dumont ficou fascinado com aquilo. Olhou e falou assim, gente, que coisa incrível isso aqui. Ele voou nisso, voou, ele era novinho. Nossa senhora, foi seis anos depois que o Santos Dumont tinha andado em torno da Torre Eiffel. Mas que coisa, e não sei o que, ficou perguntando. Aí ele ficou olhando aquilo ali. Aí ele parou e falou o seguinte, olha, realmente isso aqui está muito bacana, muito bem feito, mas eu acho que eu consigo fazer melhor. Olha que loucura. Quantas das nossas crianças, quantos dos nossos jovens, quantos de nós vendo uma descoberta como a do Santos Dumont revolucionária, depois de olhar um pouco para aquilo ali falaria o seguinte, eu acho que eu consigo fazer melhor. Olha a confiança desse sujeito, olha a maneira com que ele detalhou ali e ele se inspirou, ele falou assim, olha, por que ele fez assim, não fez assim, eu acho que eu consigo fazer melhor. Quantos de nossos jovens teriam essa petulância, gente? E mais ainda. Sabe o que ele fez depois disso? Ele fundou a empresa e ele fez melhor. O nome dele é William, William Boeing. Há 60 anos, 80 anos essa empresa está no Brasil. Eu acho que cada um de nós, na maneira como nós educamos, na maneira como nós ensinamos, na maneira como nós percebemos, nós precisamos incorporar essas características e a percepção que eu tenho é que o sistema e o sistema é a cultura, é a comunidade, é o conforto, às vezes são os amigos, às vezes é a família, muitas vezes nos impedem de dar esse passo mais ousado, fazer as mudanças que precisam ser feitas e é por isso que em uma discussão como essa aqui eu quero encerrar trazendo algumas observações aqui que são um pouquinho polêmicas, mas quero trazer para vocês. O que nos impede de fazer algumas dessas coisas aqui? Eu acho que é um pouco as fragilidades do nosso sistema de ciência e tecnologia. Nós conseguimos fazer isso aqui muito bem, nós sabemos gerar conhecimentos, sabemos fazer isso, quer dizer, se nós tivermos bons recursos, pessoas, equipamentos, instalações, a gente melhora essas pessoas, a gente faz um bom uso dos equipamentos e geramos conhecimento. Nós não sabemos gerar riqueza com o que nós temos, nós sempre achamos que precisamos de um pouquinho mais. Então, esse aspecto aqui está ruim na gente, que é usar o que nós dispomos, usar o conhecimento, as instalações, as oportunidades, o que dispõe nesse momento, já, e a partir daí gerar riqueza, gerar benefício. Qual tem sido a nossa lógica educacional? Olha como é que nós tratamos os nossos melhores alunos. Nossos melhores alunos não são estimulados a empreenderem, a seguir os seus próprios destinos. Não são estimulados a sair da universidade porque eles têm a sensação de que estão perdendo tempo. Não. O que os nossos melhores alunos são estimulados a fazer? A continuar estudando mais e mais e mais. Aqueles que estudam, agora que eu estou falando. Qual é a nossa prática, a nossa regra? Somos muitos docentes, se nós temos um bom aluno de graduação, a gente olha para ele, ele está quase se formando, o que nós falamos para ele? Você está acabando a graduação, o que você vai fazer? Olha, eu tenho um projeto, eu tenho um amigo, estou pensando em criar uma empresa e tal, não faz isso. Você tem um potencial, você tirou notas maravilhosas, você foi um excelente aluno, quem sabe você faz um mestrado. E o aluno, os professores, são as referências nas instituições. E ele fica na dúvida, conversa com a mãe, conversa com o pai, e segue seu professor ali porque deve saber o que ele está falando. Aí ele vai fazer o mestrado, quando ele está acabando o mestrado, a pergunta volta, o que você está pensando em fazer? Olha, eu agora fiz a graduação, fiz o mestrado, agora eu acho que vou dar sequência ao meu sonho lá, criar uma empresa. Não faz isso, rapaz, você com essa dissertação maravilhosa, publicamos um artigo, tem tantas portas que foram abertas, a gente precisa investigar isso mais adequadamente, não faz isso, rapaz, quem sabe você faz doutorado, nós temos essa bolsa sanduíche aqui, a gente já insistiu que ele fosse no Ciências Sem Fronteiras, tem uma convivência com outros países, ele faz o doutorado, acaba o doutorado, o que você vai fazer agora? Eu vou cuidar da minha vida, não, não faz isso, não, vai ter concurso aqui no ano que vem e se torna um professor aqui, então é isso que nós fazemos com nossos melhores alunos. Nós precisamos mostrar aos nossos bons alunos que há vida virtuosa, eu penso que há, fora da nossa universidade, nós precisamos chegar aos nossos alunos e tratá-los como pessoas que cada um tem um potencial enorme, e o que nós temos que fazer, gente, toca a sua vida, eu já fiz a minha opção, não queira fazer a minha opção, faça a sua opção, eu reflito muito sobre isso, porque, como reitor da Federal de Santa Catarina, eu pensava muito nisso, criamos cursos com diferentes propostas pedagógicas, organizando as coisas, uma dificuldade enorme conversar com as pessoas, porque fizemos uma iniciativa maravilhosa do Centro de Engenharia da Mobilidade, querendo formar engenheiros de uma outra forma, de uma outra maneira, hoje o sujeito demora, entra na universidade, em geral, nas nossas instituições, a pessoa pode ficar 11 anos, os cinco primeiros anos, os cinco primeiros anos, ele faz a graduação, nós damos um diploma, aí ele fica mais dois anos, nós damos o outro diploma, de mestrado, e damos, se ele ficar mais quatro anos, damos um terceiro diploma de doutorado. Então, se o aluno ficar 11 anos conosco, nós damos três diplomas. E eu defendo que a gente não deve esperar cinco anos para dar o primeiro diploma. Eu acho que a gente deve dar o primeiro diploma depois de dois anos. E aí, estruturamos um grupo de cursos dessa forma. Eu acho que foi mencionado aqui, não chega a ser bem o bacharelado, interdisciplinar, mas é por aí. E lembro de eu conversar com as pessoas, e o sujeito falou assim, mas você vai dar um diploma para o sujeito com dois anos, ele vai ser o quê? Ele vai ser engenheiro? Não, ele vai ter que estudar cinco, mas o que ele vai ser? E eu ficava explicando, educadamente. Porque o meu ímpeto, a minha vontade, é o que eu ficava falando para mim, e quando eu tinha um pouquinho mais de liberdade com o interlocutor, a minha resposta era o seguinte, ele vai ser o que ele quiser, e eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, é uma confusão muito grande entre a profissão e a formação. Quer dizer, a profissão que o sujeito vai escolher tem alguma relação com o que ele estudou, alguma relação, mas em algumas profissões é mais relacionado e em outras menos. Qual é a minha profissão? Sou professor universitário, como engenheiro, é a mesma profissão que um filósofo professor universitário tem, que um formado em letras tem, que um formado em direito tem. A minha profissão é essa profissão universitária. Então, você estuda o que ele apraz, da forma como você apraz, depois você vai fazer o que você quer. Você vai ser pesquisador, vai ser profissional liberal, vai ser político, vai ser administrador, vai ser intelectual, vai ser escritor, vai ser gestor. O que você quer fazer da sua vida, não venha trazer para mim essa responsabilidade. E observa que hoje, muitos dos nossos jovens, não só na hora que vão escolher a profissão, mas na hora que estão estudando, eles ficam imaginando o que eles vão ser. Eu vou ser isso, vou ser aquilo, e nós damos pouco espaço para que ele reflita sobre a sua vocação, sobre o que ele quer ser. E talvez por isso, ser empreendedor esteja muito distante do nosso processo educacional, porque nenhum de nós somos empreendedores, da forma como eu mencionei aqui, de criar a sua própria empresa. Somos empreendedores de outra maneira. Desculpa, professor. Eu estou concluindo. Eu só queria... Esse é o penúltimo slide. Eu queria dizer o seguinte. numa época onde a gente discute essas questões, dando esses exemplos aí, que a gente menciona, fala do Thomas Alvaerts, do Mandela, de tantos, nós esquecemos essa diversidade nossa. E eu... me chamou muita atenção na Rio+, essa frase, talvez tenha sido a coisa que mais me impactou na Rio+, uma belíssima exposição, e visitei muita coisa, mas refleti muito sobre essa frase do Darcy Ribeiro e gostei muito e estou dividindo ela com vocês aqui. E ele falava o seguinte. Herdamos dos índios essa capacidade e esse talento para o convívio. Isso é uma coisa muito brasileira mesmo. Como nós gostamos do convívio, gente. Como nós gostamos de estar juntos. A gente somos capaz de ir em um congresso em Tóquio. Tem 3 mil pessoas no congresso. Nós estamos andando lá, encontramos um brasileiro. Ah, você aqui e tal. Você tem mais algum brasileiro? Não, só nós dois. Você fica a semana inteira com o brasileiro conversando, descobriu a loja que faz aquilo, faz aquilo outro, a sessão da... Gostamos do convívio. Gostamos de nós mesmos. E isso... Isso não é regra. Observe que muitos povos... Quer dizer, observa... Isso é claro, o latino tem um pouco essa característica, mas é muito da herança nossa, a maneira como a gente lida com isso, do convívio bastar. E ele falava disso, e ele falava isso, que a gente faz isso com muito talento, que a gente aprendeu dos índios. herdamos do negro essa espiritualidade, que é outra característica nossa, que no contexto que eu estou falando aqui é uma lástima, porque a gente não se planeja para nada e acha que no fim vai dar tudo certo. Vai vir uma coisa e vai dar tudo certo. Então, a gente se apoia na criatividade, nesse misticismo, que depois dá tudo certo. E quem não tem essa componente se espanta com a gente, porque o europeu quer marcar um compromisso em outubro de 2015, quando ele vem falar, sei lá o que eu estou fazendo em outubro de 2015, vou pensar nisso em setembro de 2015, o que eu vou fazer. Então, é um aspecto importante da nossa personalidade. E também a componente europeia que está presente em nós. E o que ele recomenda, e é isso que eu percebo cada vez mais, é que nós somos essa combinação aqui. E por causa disso, nós estamos prontos para serem muito importantes no mundo. Então, nós temos que apreciar o mundo, falar do chinês da maneira como nós falamos, mas, sobretudo, perceber onde é que nós estamos, onde é que nós somos, o que nós queremos. E à medida que a gente vai conseguindo combinar essas características nossas, eu realmente acredito que temos tudo para ser a nação que deu certo no futuro. Nós estamos a um passo disso aí. Nós temos umas pequenas coisas para corrigir. Então, eu não concordo com a matéria da The Economist, que colocou o Cristo Redentor dando xabu e voltando. Não. Aquilo ali nós estamos fazendo aqui para distrair os outros, mas nós vamos decolar com muito sucesso. nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros foram. Quer dizer, vamos inovar, gente. Então, estamos falando aqui de um momento único no dia a dia de vocês, nem sempre vocês têm essa oportunidade, mas a mensagem que eu queria dividir com vocês é toquem em frente o sonho de vocês, implementem. Quer dizer, vamos tirar essa ideia de que o que não deu certo da maneira como nós acharmos que daria, que isso é um fracasso. Não é? Quer dizer, cada vez que você cai ou que a tentativa não prevalece, você sai dali de uma forma diferente. Então, nós, muitas vezes, não damos os passos que devemos dar, não criamos os cursos que devemos criar, não extinguimos as práticas que devemos extinguir, porque nos apegamos muito na realidade. E temos, sobretudo, uma instituição ousada, importante, como a Unesp. Nós estamos falando aí de mais de 2.300 instituições de ensino superior e a Unesp está no topo dessas instituições. Então, se a Unesp não inova, se a Unesp não agrega novas práticas, quem vai fazer isso? Então, muito obrigado, gente. Bom, professor, dado, infelizmente, eu adiantado, nós temos outra atividade. Então, eu abriria para, pelo menos, uma questão. E, se o professor permite, eu sugeriria, como a gente tem usado um formulário para as questões, está certo? Eu abriria uma questão, no momento, deixaria livre, não seria eu fazer a pergunta, está certo? E pediria, se o professor pudesse, a gente entrega os formulários, o senhor pode entregar, pode responder por e-mail. Então, o professor está dizendo que concorda com essa gentileza de nos responder as questões por e-mail, então, eu peço que ponham o e-mail no formulário, está certo? E, ao primeiro que levantar a mão, eu passo o microfone para fazer a pergunta em loco. Então, a professora Marilza falou aqui que ela quer fazer a pergunta. se não me engano, quando você foi reitor, você criou uma pró-reitoria, pesquisa e extensão juntas, e aí, no slide, você mostrou que as atividades da universidade são ensino, pesquisa e inovação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. você acha que realmente quem tem que fazer inovação é a universidade? Eu acho que essa é uma coisa que... Como sempre, com muita profundidade esse seu questionamento. Nós acostumamos a ver a nossa universidade como pesquisa, ensino e extensão. Um tripé. Não gosto dessa analogia. Não gosto da analogia do tripé. Por que eu não gosto? Porque o tripé pressupõe três pernas separadas e distantes. Você põe as três juntas, cai. E acho que a universidade virtuosa gosta do modelo onde você educa e aprende e aprende lidando com o conhecimento. O conhecimento exploratório. me agrada isso. E me agrada você ter a componente da relevância desse conhecimento. Eu acho que é importante que você tenha uma visão também utilitarista disso. Que você perceba aquilo que eu mencionei. Parte da nossa capacidade de chegar aqui da maneira como chegamos, com conforto, com saúde, advém da maneira como nós lidamos com isso. Então, essa separação da instituição, ela, eu acho que foi necessária, mas ela fez com que nós tivéssemos três tipos de pessoas na instituição distintas. é o educador, aquele que defende a bandeira da educação, que fica falando dos valores de você ser um bom professor, de se preocupar com a graduação, tem aquele da extensão, e a componente da extensão muitas vezes associada a uma parte social muito rica e muito importante que é feita pela universidade, mas dando um perfil a essas pessoas diferente daquele educador ali e diferente da pesquisa, que era o cientista com seu laboratório querendo cuidar da pós-graduação, então separou esses três mundos a ponto de que ficou difícil conversar esses três mundos. Então, eu acho que a universidade, muitas instituições já estão fazendo o esforço de não ter uma pró-reitoria de graduação e uma pró-reitoria de pós-graduação, acho correto isso, que você trate a educação de uma maneira única, por que nós separamos isso desse jeito? Então, você cria as pró-reitorias quando você quer estimular as coisas, correto. Então, tinha uma época que não havia pesquisa na universidade, a universidade, a pesquisa no Brasil, sobretudo, estava nos institutos, Manguinho, Fundação Oswaldo Cruz, essas coisas todas, estava distante e nós trouxemos com as nossas agências de fomento, fomos recomendados a criar pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação para estimular. Mais recentemente, tem se falado na pró-reitoria de cooperação internacional, porque precisamos internacionalizar as nossas universidades, pró-reitoria de inovação, porque a nossa instituição precisa se preocupar com isso. Então, eu acho que esses modelos, eles têm que ser vistos de uma maneira muito localizada. Uma determinada instituição, se quer priorizar uma área, e eu acho que tudo bem que ela fortaleça, cria isso e tal. Mas a minha tendência é enxergar a universidade mais coesa e conversando mais entre si. Então, sem departamentos, eu sou até um pouco anárquico em relação à questão dos cursos. Eu acho que isso de nós entregarmos a grade, olha que nome, gente, a grade curricular que prende o aluno e diz para ele quais são as matérias que ele tem que fazer para ele poder obter aquele diploma. Eu acho que o aluno convive na universidade, assiste cursos, e o dia que ele sentir necessidade de um diploma, ele submete e fala assim, olha, eu quero exercer atividade nessa área, queria saber se esse conjunto aqui vocês acham que me habilitam nessa área. E aí, a universidade falou assim, olha, essa pessoa está habilitada a fazer isso, isso e aquilo. nós não conseguimos introduzir uma coisa que eu acho incrível na universidade e muito bacana é que é o major e o minor. O major e o minor no espírito de que o sujeito gosta de duas coisas, ele gosta de direito e computação. Uma vez que ele está na Unesp, por que ele não pode se beneficiar de estudar direito, estudar computação? Ou ele gosta de biologia, mas gosta de letras? Ou gosta de inglês? Mas não, a gente põe o sujeito naquele corredor ali, você não pode nem olhar para o lado, você tem que ir. Então, isso dificulta a instituição, ela fica menos ousada, é mais difícil administrar, é verdade, é mais fácil quando a gente conduz a pessoa, você não faz muita pergunta, não, você fez essa matéria, agora faz a outra, agora faz a outra. Agora, nós estamos vivendo um momento, eu não achei que isso ia acontecer e começo a achar que vai acontecer, que as nossas universidades, se não mudarem, tendem a ficar menos importantes, tendem a ficar menos importantes, porque nós ainda temos a cultura bacharelesca, mas as pessoas, sobretudo, essa geração que vem, ela tem aprendido outras coisas e está percebendo que pode aprender fora da universidade. Então, respondendo a sua pergunta, não acho que inovação tecnológica, não acho que seja o papel da universidade, a inovação é da indústria, não há dúvida nisso, na minha maneira de perceber, mas eu acho que como no contexto que nós temos hoje, a universidade, ela tem que ter um departamento, um setor que conheça as competências dela cientificamente, conheça com uma certa profundidade. fala assim, olha, a universidade é boa nisso, boa naquilo, naquela área que ela é boa ali, odontologia, tem esse profissional aqui que está fazendo isso, isso, descobrimos aquelas coisas novas, então eu acho que tem que ter uma parte da universidade que tem que conhecer essas competências e as coisas diferentes que a universidade fez. E que essa pessoa, ou alguém que trabalhe com ela, tem que ter a capacidade de ir para o setor industrial e falar o seguinte, você trabalha nessa atividade. Olha, nós temos, fizemos esse desenvolvimento aqui desse produto que reduz a tensão superficial, isso é uma tese da biologia, que o sujeito estava estudando porque que determinadas plantas você joga água e a água escorre, e aí o sujeito conseguiu mimicar a característica da superfície, então nós conseguimos fazer hoje, quer dizer, isso é a pessoa falando, porque o que pesquisou não pesquisou dessa forma, ele falou assim, nós conseguimos fazer um tecido que não molha, porque observa que todo mundo precisa limpar a roupa, mas a gente não fala limpar a roupa, o que a gente fala? Lavar a roupa, ninguém quer molhar a roupa, gente, eu só quero limpar a roupa, mas por que eu para limpar a minha roupa eu tenho que molhar? Olha aqui, porque a única maneira que a gente consegue fazer hoje de limpar uma roupa é molhando ela, isso não é sustentável, porque você limpou, você molhou, você vai ter que secar e tal, por que você não trata a limpeza de uma outra forma? Então, quem da universidade vai fazer isso? Procurar o setor industrial para falar, olha, fazer esse contato, não é o professor que está fazendo a pesquisa, porque ele tem aquelas características que nós exploramos aqui, não vamos ocupar o tempo dele com isso, os gestores estão preocupados com outras coisas, então nós temos que ter nas nossas universidades, os NITs, Núcleo de Inovação Tecnológica, tem se aproximado disso de uma maneira que é a mais fácil para nós, que não é a melhor na minha maneira de pensar, nós temos uma visão muito jurídica disso aí, normalmente os NITs, Núcleo de Inovação Tecnológica, se preocupam com a patente, em proteger, então muitas pessoas com formação em direito e tal, mas o proteger já é lá na frente, antes de você proteger, você precisa desproteger, oferecer, se expor, na hora que o sujeito gosta, que fala assim, ah, tudo bem, vamos fazer, ele fala assim, não, mas espera aí, vamos ver legalmente como é que a gente lida isso com a universidade, então eu, assim, acho que entendi a sua pergunta e concordo com você, que a universidade, ela não tem que ter esse papel, o que acontece é que como a nossa sociedade é muito carente e temos várias demandas, há uma série de papéis hoje que são atribuídos à universidade e ela tem que desempenhar esse papel muito mais por fragilidade da nossa sociedade, olha os hospitais universitários, é a universidade que tem que se preocupar com a saúde da população? Não, mas você tira os hospitais universitários, olha o que vai acontecer com a saúde da população, então acaba sendo responsabilidade, tudo que a universidade queria era um hospital escola para educar os seus alunos na área da saúde, mas hoje os hospitais universitários têm uma atuação no ponto de vista da saúde do Brasil que não pode ser ignorada, então acho que essa mesma atuação nós temos que ter no contexto industrial, um grande caso de sucesso nosso é o que nós fizemos com a agricultura e com a pecuária e conseguimos fazer isso, pegar o conhecimento científico das universidades e as universidades fizeram essa revolução de uma maneira tão legítima e como é o papel da universidade, que muitas pessoas hoje atribuem à Embrapa, a gente fala em agricultura e pecuária, lembra da Embrapa, mas não lembra das nossas grandes escolas de agricultura e pecuária e tal, então eu acho que nós temos que nos preocupar com isso. Obrigado. 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 Obrigado.